Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, eu vim testar com vocês essa máscara aqui da Forever Liss, a banho de morango. E vou testar pela primeira vez e falar a minha primeira impressão. Então, antes de iniciar esse vídeo, já deixa o seu like aí, inscreva-se quando você não for inscrito. Então, bora comigo pra esse vídeo. Eu comprei, gente, essa máscara aqui na Shopee e paguei baratinho nela, paguei R$15,00. É uma máscara de 250g e eu mostrei no vídeo de comprinhas que eu fiz na Shopee. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. E aqui na frente, a máscara fala que é anti-freeze, tem proteção térmica, nutrição, brilho e ação desembaraçante. Tem o pH baixo, que é de 4,5. E aqui atrás fala que é a máscara ultra-concentrada, é indicada pra todos os tipos de cabelo, promove hidratação e extra-brilho, deixando os cabelos radiantes, macios e sedosos. Com a cor iluminada e protegida, desenvolvida com ativos naturais como morango, chantilly, depantanol e queratina, que reparam em todas as polaridades da fibra e recuperando e hidratando intensamente os cabelos. O modo de uso é aplique a máscara em toda a área dos fios com cabelos úmidos, distribuindo uniformemente com um pente, deixando em repouso e massageie no mínimo 10 minutos. Enxague normalmente e finalize com o desejo já. A dica aqui é finalizar com a escova e prancha. E a máscara, gente, é muito cheirosa, tem um cheiro muito bom e tem um tom rosinha e tem umas pedrinhas de morango e ela não é consistente, ela tem uma consistência mole, pra vocês verem como que ela escorre bem facilmente. Vou colocar a quantidade que eu vou utilizar no meu cabelo. Pega essa quantidade aqui. Meu cabelo, gente, já tá lavado. Aí eu vou aplicar, vou dividir meu cabelo por partes e começar a aplicar. Nossa, espalha ele muito bem pelo cabelo e é bom de massagear. Apliquei aqui a máscara, gente, agora eu vou deixar ela agindo por 10 minutos, aí depois eu vou enxaguar e condicionar, aí eu volto aqui pra falar com vocês. Voltei já com o cabelo enxaguado e condicionei e enxaguei ele. E quando eu retirei a máscara, gente, já senti ele bem macio. Agora eu vou aqui desembarassar, pois eu enxoguei meu cabelo de cabeça pra baixo, ali na torneira. Então ele embarassou um pouco. Aí eu vou desembarassar aqui pra mim vir secar com um secador. Vou usar a escova secadora, quer dizer. Desembarassar aqui no cabelo, agora eu vou aplicar esse deflizante aqui da Nasca. Porque eu vou passar a escova secadora aqui no meu cabelo. Então eu vou aplicar aqui o outro teu técnico. Vou usar essa escova secadora aqui da Britânia. Eu gravei testando ela a primeira vez quando eu comprei. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. E agora eu vou começar aqui a secar. E vou usar na Potência 3. E agora eu vou deixar o link na descrição. Já sequei meu cabelo, vim aqui mostrar o resultado pra vocês. Ele tá nem um brilho, gente. Também tá bem macio, ó, soltinho. Gostei muito da máscara. Não tá com o cheiro da máscara, não. Não ficou o cheiro da máscara, não. Porque a máscara é muito cheirosa. Não seria fácil se deixasse o cheiro. Pode ser nem outros cabelos, pode ficar. Agora mais ou menos ficou. E eu sequei com a escova e passei chapinha só aqui nesse partido. E nos cabelinhos que ficam aqui na frente. E agora o resto aqui, gente, só foi só a escova. E olha pra vocês verem como é que ficou lisinho. E uma dica que a máscara dá, que é pra escovar e pranchar. Vou mostrar atrás pra vocês. Agora finalizar com esse reparador aqui da Avon, que é o de nutrição completa, que é o de tratamento restaurador. Eu gosto muito aqui desse óleo. Ele é bem multifuncional, que pode dizer que é puro. E pode usar antes do secador ou pra finalizar o cabelo. Tem um cheiro muito bom também. Ele é enriquecido com óleo de argã e camélia. Fica aqui nas pontas, né? Onde mais precisa. Agora minha raiz, né? Não é bom nem aplicar muito, pois assim pesa. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada pelo resultado da máscara. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, deixa o like aí. Inscreva que o nosso não foi inscrito. Então até a próxima, gente. Beijo e tchau. Tchau.